E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, começou o novo evento, jogo caça estelar do Star Rail. Esse evento, ele veio aqui com a nova atualização, vai ter toda a parte da história. E depois a gente vai vir para esse menu. Bom, vai ter diversas recompensas, vai ter aqui rastro do destino, que é para a gente upar as habilidades avançadas aqui dos personagens. A gente vai ter a loja, que vai ter alguns itens também, né? Inclusive, a gente vai ganhar o cone de luz dela. É um cone de quatro estrelas. E olha só, a gente vai ter a parte da história, conforme a gente vai catando aqui os grafites. Então, a gente vai ter que encontrar oito grafites. No começo da história, a gente já consegue o primeiro, beleza? Então, a gente vai ter que ir atrás dos demais. Aí tem o desafio Arcádio. Esse desafio, né? Depois que a gente encontrar aqui os grafites, a gente vai ter que batalhar. Então, vamos começar aqui, né? Tem o busca de acesso. E o código secreto. Esse do volume 1, tá? Esse setor trancado, ó. A gente tem que concluir a missão do companheiro aqui. Que é a mentalidade de punk lord. Inclusive, se a gente for abrir a missão aqui, ó. É só ir nela e completar, ok? Então, vamos fazer essa parte aqui, códigos secretos. Então, estamos na área aqui. Vamos procurar os grafites. Se a gente apertar aqui no mapa, a zona principal vai ter a missão principal. Fica lá com a herda. Aqui a gente vai ter que procurar os grafites. Vamos lá. Vamos ficar atento aqui. Pode estar no chão, na parede. Ó, aqui tem um aqui no canto, ó. A gente vai fazer, é só chegar. Digitalizar. Você vai tirar uma foto do grafite. Aí, ó. Encontramos um. Agora, vamos ver se a gente encontra os demais. Dá uma volta aqui por trás. Até agora nada. Vamos ver aqui no chão, né? Nada. Ó, tem um grafite aqui atrás, no balcão. Pronto. Se eu não me engano, são três. Então, falta mais um. Esse aqui deve estar bem escondido. Vamos olhar com cuidado. Será que está no andar de cima? Vamos ver. Então, é um evento bem fácil, né, galera? Não tem segredo. Aqui, ó. Está aqui em cima o grafite. Esse 999 aqui. Pronto. Ó. Então, os três grafites estão aqui concluídos. Agora, vamos para a busca de acesso. Tem uma foto aqui. Tem um robôzinho. É... É como se fosse uma dica, né? Isso aqui. Aí, ó. Pronto. Fotografei o robôzinho. Ó, esse daqui. A gente já pegou. Ó, tire uma foto de qualquer âncora espacial na zona de controle principal. Qualquer âncora é o ponto de teleporte, né? Aí, tire uma foto de qualquer lata de lixo. Ah, beleza. Então, pode ser qualquer um. Vamos lá. A âncora espacial. Está bem aqui na frente. Aí, ó. Fotografar. Já era. Aqui, ó. Encontrei. Está bem aqui embaixo. Abriu o mapa. Bem aqui, ó. Ok. Vamos lá. Latinha de lixo. Pronto. Está concluído. Bem fácil, né? Agora, vamos para o setor trancado. Vamos ter que fazer essa missão aqui, ok? Vamos ver aqui. Tem que escolher agora um cuidado, hein? Vou colocar esse daqui. Esse aqui. Será que dá para colocar todos já? Três. Quatro. Cinco. Explosões. Vou dar um ponto, né? Mais um. E pronto, galera. Primeiro dia do evento, a gente já conseguiu resgatar o cone de luz, né? Esse cone de luz aqui, ele é bem interessante, ó. O cone de luz, quatro estrelas. E olha só. Ele é da inexistência. O que ele faz? Aumenta a taxa de acerto de efeito do usuário em 20%. E quando o usuário ataca inimigos com defesa reduzida, regenera a energia. Então, vai ser perfeito para ela. A gente pode utilizar na pela. A pela aí da inexistência, né? E o wealth. Se eu não me engano, esses três que a gente tem da inexistência. Se não for, né? E a gente ganhou esse item aqui, né? Que é o sempre sorrindo. Que é, digamos assim, o crédito para a gente resgatar os prêmios, né? E aí o outro saiu, né? É, então não pode colocar um perto do outro se não sai, galera. Então, aqui na loja, galera. O mercado, né? Cinza da Deep Web. E a gente vai poder resgatar as coisas, ó. Aí no desafio arcade. Agora liberou, então, o volume 2 e o volume 3. Dá para fazer tudo num dia só. Interessante. Interessante. Tem bastante coisinha para fazer, né? O bom é que dá para fazer tudo num dia só. E já pegar tudo na loja também. Então, galera. É um vídeo só para explicar aqui, né? Depois eu vou fazer um vídeo, então, terminando esse evento. Aí, qualquer dúvida, né? Se você tiver dúvida onde está os grafite. Eu vou fazer o vídeo certinho, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Estou sempre trazendo conteúdo de Genshin. E agora também de Star Rail. Então, dá uma conferida também nos links que estão na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí